Eu realmente não tô acostumada ainda com esse negócio de eu ser youtuber, mas ok. E aí, meus docinhos de abóbora? Tudo bem com você? Eu tô bem, gente. Tô ótima. E tô ansiosa porque eu comecei um vídeo no TikTok experimentando doces. E aí, no final do vídeo, eu falei assim, me mandem ideias pra eu desenhar e comer. Sim, hoje eu vim desenhar e comer meu próprio desenho. É um doce diferenciado, assim. É uma coisa, assim, mais diferente, uma coisa mais international, não é? E é do Brasil. Uma coisa mais international sendo do Brasil, mas enfim. Eu li alguns comentários já, então já tô na cabeça o que eu vou desenhar. Teve muita gente que me pediu pra desenhar uma flor. Então o que eu vou fazer? Desenhar uma flor. O que vocês não me pedem chorando que eu não faço sorrindo, não é? Gente, tô tentando abrir. Calma aí. Uma hora depois... É um conceito diferente. Eu nunca entendo esses brinquedos de criança que demoram, que é difícil de abrir, sabe? Criança, gente, eu se fosse uma criança pra abrir isso aqui já tinha desistido. Ok? Ah, que legal. Ó, vem duas canetinhas ainda de dois sabores diferentes. Vem uma canetinha de morango. Hum, que delícia. E vem uma canetinha de chocolate. E aqui tá os papeizinhos. Papel. Isso é papel? Gente, isso é papel? Será que eu acho que é o meu papel? Papel, papel. Papel, papel, papel. Acho que é de arroz, né? Eu não peguei nada pra apoiar, agora que eu percebi. Calma aí, vou pegar alguma coisa pra apoiar. Pegar minha... Minha placa de 5 milhões, tiktok. Acho que é bem doida, né? Tô brincando, gente. Eu vou tirar um papel daqui de dentro. Gente, é papel? É papel, papel. Será que pode comer? A primeira coisa que vocês me pediram muito, 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 foi uma flor. Então eu vou começar com o quê? Com uma flor. Eu vou desenhar uma flor aqui pra vocês. Eu não sei se eu vou conseguir... Calma aí, deixa eu ver se eu abaixo aqui. Aí. Pronto, aí agora vocês vão ver eu desenhando. Gente, não liga essa bagunça aqui, não. Bom, vocês vão ver eu desenhando aqui. Vou começar com o cabinho, né? De chocolate. Eu não sei muito bem o conceito. Então, deixa eu virar aqui. Mas eu não entendi muito bem o conceito. Gente, que flor é essa? O que é isso? Deixa eu botar aqui pra ficar um pouquinho mais diferente. Pra dar uma misturadinha. O que vocês acharam no meu primeiro desenho? Escreve aí nos comentários uma nota. De 0 a 10. Olha. Eu não sei agora se seca, se espera. Calma aí, deixa eu voltar a câmera pra mim. Eu não sei se se espera secar ou sei lá. Mas eu vou comer. Gente, que estranho. Tá com gosto de... Ah, não. É de... É de arroz. É de arroz. Eu gostei do conceito de desenhar e comer. Gostei. Mas eu não achei o chocolate muito bom, não. Mas, enfim, né, gente? Não seria meu maravilhoso. Vou desenhar mais um que vocês pediram muito, que é o quê? Que é um coração. Só tem três. Gente, que isso? Só tem três colinhas. Tá, enfim. Vou usar as três. Agora vou fazer um coraçãozinho bem bonito pra vocês. Aqui, novamente, estamos... Vou desenhar o símbolo do TikTok. Olha aqui. Depois eu desenho o coração. Vou desenhar o símbolo do TikTok. Vou comer. Ficou o símbolo do TikTok? Ficou o símbolo do TikTok? Gente, eu trouxe o símbolo do TikTok. Calma aí que agora eu vou deixar bem bonitinho. Calma aí que agora eu vou fazer de chocolate também, porque aqui é uma coisa bem trabalhada. Eeeh! Que lindo! Uhul! Gostaram? Não posso virar muito, porque eu acho que eu botei muito negócio. Mas de 0 a 10, tá bem igual, gente. Eu achei. Quantos vocês dão pro meu TikTok? Gente! Eu botei muito. Tá pingando na minha cama inteira. Olha aqui. Tá, eu vou comer. Calma. Ai, coloquei muito. Que nojo. É, coloquei muito. Que doce, gente. É muito doce. Enfim. Vou fazer o último desenho aqui pra vocês, que é o coração que vocês me pediram bastante. Esse coração que eu vou fazer é pra vocês. Então eu imaginei que é vocês que estão comendo, tá, gente? Porque eu não queria comer o último. Mas ok. Vou fazer o coração. Vou fazer um coração bem bonitinho. Vou escrever um te amo pra vocês, porque eu amo muito você. Esse é pra você que tá assistindo. Te amo muito, muito, muito mesmo. Mas enfim, de 0 a 10, quanto vocês dão pro meu coraçãozinho, eu amei. Eu amei. Bom, gente, já fiz o último. Bom, gente, já fiz o último. É um te amo. Ainda fiz uma declaração pra vocês, tá? Então agora irei comer. Quase. Eu achei mais gostoso comer assim, abertinho, do que o fechado, que o fechado. Nossa, ficou estranho. Hum, um gostinho mais de papel. Não tem gostado, eu juro. Hum, sabe o que que parece? Agora que eu lembrei. Esse papel aqui é igualzinho a hoxa que dão na igreja. Hum. Eu sabia que eu lembrava de alguma coisa. Gente, eu era viciada em hoxa. Pra vocês terem noção, eu fui uma vez e comprei um saco de hoxa. Pra comer, vocês acreditam? Mas tipo, não pensei eu nem nada. Então era só um biscoitinho de coisa. Eu comprei num lugar onde vendia doce ainda. Muito gostoso. Eu comia, tipo assim, real. Muito. Hum, gostei. Esse último aqui, acho que o ruim mesmo é o de chocolate, porque o de morango é bem gostoso. Vocês gostaram desses vídeos assim? Deu comendo doce, provando doce? E se vocês gostaram, coloca aqui no comentário que eu volto com mais vídeos pra vocês. Porque eu amo fazer esse tipo de vídeo. Foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Curte esse vídeo se você gostou. Se você também não gostou, curte também pra me ajudar. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.